O nosso convidado, Diguinho, é professor, é filósofo, é uma porrada de coisa, nós vamos falar com ele agora sobre canalice. Clóvis de Barros Filho. Professor Clóvis. Aliás, o traje, por que essa música para o professor Clóvis? Mora na filosofia, não foi? Professor, eu vou ler porque eu não quero cometer nenhuma gafe e é muita coisa, tá? Você é professor, doutor, livre docente da Escola de Comunicação e Artes da USP. Não dá preguiça de escrever isso toda vez que vai preencher uma ficha na profissão e tal? Ah, mas não preenche não. Não preenche não? Não, o professor tá ótimo. E olha lá. Ah, mas você além de professor, vou ler de novo que é muita coisa. É consultor, palestrante, escritor, advogado, jornalista e filósofo. Vamos lá, o que você não é? Pois é, não joga bola. Não joga bola. Não joga bola. Esse seu livro aqui, Somos Todos Canalhas. É uma afirmação ou uma pergunta? É uma provocação. É uma provocação porque a tentação à canalice é permanente. O que será um canalha? Pois é. Canalha não é xingamento de estádio, né? Juiz, tal, canalha. Não, não. Filho de uma canalha. Conceito super preciso. Canalha é o atributo de uma conduta, não de uma pessoa. Você dizer, João é canalha, precisaria que ele fosse canalha desde o primeiro choro até o último balbucio. É difícil. Embora tenha gente que se esforce, é difícil. É difícil é canalha. É difícil. Ser canalha é difícil. Não é fazer uma canalice. É isso, é isso. Tem que se esforçar. Canalha é atributo de uma conduta onde o agente, sabendo que o seu desejo, o seu apetite, exige uma estratégia que compromete a convivência, ainda assim vai atrás. Ainda assim age. Então, coloca na frente, dá primazia ao seu desejo, a sua ambição em detrimento da convivência e sabendo disso. Quer dizer, o cara para ser canalha tem que ter vocação mesmo. Não, eu acho que qualquer um, viu? Então, é isso que você está querendo dizer aqui, que todo mundo uma hora ou outra é canalha? Ah, em algum momento, eu acredito que sim. Você vai imaginar, aonde houver convivência, existem acordos de convivência. E sempre haverá momentos em que respeitar esses acordos é desconfortável. Te dou um exemplo. O casal está dormindo, o celular não tocou, o cara acorda desesperado, atrasadíssimo para ir trabalhar. Aí ele senta no vaso porque precisa. Aí ele rapidamente pega o esguichinho para se lavar. Mas como ele está com muita pressa, ele se lava mal. Aí ele pega aquela toalha branca para se enxugar. E como ele se lavou mal, higiene mal feita, ele deixa um vestígio da sua falta de higiene na toalha. Muito bem. O que seria respeitar a convivência? Seria descer as escadas e ir até a lavanderia, no mínimo deixar a toalha suja lá, pegar uma limpa, subir as escadas, devolver no lugar. Mas ele não tem tempo para fazer isso, ele tem 15 minutos para chegar no trabalho. Chegar rápido é uma pretensão dele, é uma ambição dele, é um desejo dele. O que ele faz? Devolve a toalha suja no toalheiro. Porém, para evitar uma disputa com a esposa, que vai incomodá-lo ainda mais, ele camufla a parte suja, virada para a parede. Eu já fiz isso. Ele consegue o que ele queria, ele cai fora rápido. A esposa levanta um pouquinho depois, lava o rosto, espírito primaveril, propaganda de margarina, aí ela pega a toalha e só aí ela perceberá com que tipo de marido ela se casou. Cagar na toalha, quem nunca? Essa é uma bela de uma canalice. Para você, onde existe convivência, tem canalice. Professor, resumindo aqui, pelo que eu entendi, a canalice é quando eu vou atrás do meu interesse sem me preocupar com a consequência que isso fica para o outro. Mas é preciso que tenha havido algum acordo anterior, porque a canalice pressupõe que você tenha consciência... Você desonrou um acordo. É, desonrou um acordo. Em nome de um gozo, de um prazer, de um ganho pessoal seu. Eu queria dar um exemplo mais correnteiro. Você coloca você na frente de um acordo com alguma outra pessoa ou eventualmente com 200 milhões de pessoas. Roger? Professor, a gente vem para cá, pega a estrada e tal. Então, tem esse acordo de trânsito que a faixa da esquerda é para ultrapassagens. Mas o cara anda devagarzinho porque ele acha que é um direito dele ficar ali. Aí você dá a seta, ele não sai. Aí você dá a luz, ele começa a andar mais devagar, porque ele é um canalha, né? É um canalha. É, a verdade, no trânsito a canalice aflora ainda mais, porque as pessoas protegidas pelo ferro ficam mais valentes e acabam sempre lutando pelas suas pretensões. É muito raro alguém ter cordialidade, ética, respeito pelo outro numa situação de trânsito. E na internet, então, que você está escondido e na internet você pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa, tem muita canalice, não tem? Pois é, aqui é que eu queria chamar a tua atenção para a importância da ideia de moral, né? Tema e conceito tão mencionado, moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum. Mesmo que não tivesse ninguém olhando, mesmo que não tivesse nenhuma câmara fiscalizando, é porque você não faz, porque você não faz, é você com você mesmo. A moral é sempre uma avaliação em primeira pessoa do singular, daquilo que você não faria porque você não se aceita fazendo isso. Então, eu te dou um exemplo. Vamos imaginar, alguém deixa cair uma carteira aí, já não tem mais ninguém aqui, não tem ninguém olhando, não tem nenhuma consequência. A carteira tem lá algum valor e você... Esse momento de levar a carteira para casa ou devolver a carteira é uma deliberação sua. Não haverá nenhuma punição a não ser o seu olhar sobre você mesmo. Moral é isso. É quando decidir a própria vida é uma coisa sua. Imagina, você está passeando e você se depara com uma banca de jornais. E nessa banca de jornais não tem jornaleiro. Então, você tem jornais, revistas, livros e outras coisas que vendem em bancas de jornal e aí não tem um jornaleiro, você olha assim, olha para baixo, espera, não tem ninguém. Rapidamente, o que é que você percebe? Pagar ou não pagar é uma questão moral. É você que decidirá com você mesmo se você vai deixar ali o dinheiro daquilo que você vai levar ou se você vai na mão grande se aproveitar. Está vendo, Juliana? Está vendo? Cagar na balada é uma questão moral. Então, professor, qual é o perfil, olhando por esse ângulo do brasileiro, do Brasil? É uma sociedade de canalha em relação aos outros povos? É uma sociedade de canalha ou é igual aos outros povos? Ah, não. Não tem como generalizar assim. Na nossa sociedade haverá muitas pessoas que a cada dia não enxergam, não veem nenhum problema em agredir a convivência em nome de seus próprios interesses. Os canalhas estão por aí. Estão por aí. E isso aqui como em qualquer outro lugar. O que é grave, Danilo, é que muitas vezes as próprias crianças observadoras do comportamento dos adultos acabam aprendendo a canalice desde cedo. E a sociedade acaba se tornando uma verdadeira usina de autorreprodução de canalhas. Outro dia eu estava num parque de diversões, cidade aí do interior de São Paulo, Águas de Lindóia, um parque singelo. E a regra do jogo era a seguinte, crianças acima de sete anos pagariam cinco reais, crianças com menos de sete anos não pagavam ingresso. Eu estava com a minha filha de doze anos e na minha frente tinha um pai com um menino de idade indefinida. Aí chegaram na fila, o rapaz do ingresso na confiança perguntou qual é a idade do menino. E o pai, assim com convicção, disse seis anos. O menino, aparência assim séria, vai ser o Harry Potter, o Aclinhos Redondo e tal, cutuca o pai e diz, mas pai, veja a indignação do menino, eu já fiz oito. Veja, ele estava surpreso que o pai errou por dois anos a idade dele e não era possível. Então ele estava indignado. E nesse momento o pai, de certa maneira, é responsável pela educação do seu filho, pela formação moral do seu filho. O pai aplica um safanão no pescoço do menino, o óculos do menino voa e ali você tem um momento maior da nossa sociedade. Por quê? Porque no seio da família a criança já está aprendendo que em momento algum ela deve dizer a verdade podendo mentir. Em momento algum ela deve abrir mão de uma vantagem pessoal, mesmo que seja de singelos cinco reais em nome da defesa de princípios de convivência. Aquela criança, ela sofre uma humilhação, ela sofre uma dor e ela associará para sempre aquele aprendizado paterno à canalice. Agora ela já sabe e quando ela crescer ela alçará voos maiores, quem sabe. Não serão cinco reais do ingresso. Mas o princípio ela já aprendeu. Quem sabe 88 bilhões da Petrobras no futuro, não é? Quem sabe, não é? Se ela continuar ali. Professor Clóvis, e quando você se pega fazendo uma canalice, o que o senhor faz? Pois é, procuro inibí-las. Ou seja, procuro diagnosticar nos meus próprios desejos aqueles que exigem uma estratégia que possa agredir alguém. Esse é um exercício muito salutar de se colocar no lugar das pessoas no sentido de tentar antecipar as consequências da sua conduta sobre elas. Consequências afetivas, consequências de desonra, consequências de perda de patrimônio e assim por diante. Então, é claro, como eu me considero alguém de bem, procuro sistematicamente evitar ser causa da tristeza do outro, ser causa da queda de potência do outro e honrar todos os compromissos que eu tenho assinado na minha trajetória. Esse sentimento de ficar mal depois que você escorrega em uma canalice, porque eu acho que não fica mal com a canalice quem... o modo de vida é ser canalha. Esse cara deita de noite, o psicopata deita de noite, amanhã vou acordar ser canalha de novo, vai ser uma beleza. Mas quando eu, por exemplo, escorrego na canalice e tal, eu fico mal e isso me faz pensar duas vezes na próxima vez que eu tiver oportunidade de ser canalha. Esse sentimento chama vergonha. Vergonha na cara. Vergonha. Vergonha na cara. A questão da moral e a vergonha são inseparáveis. A moral é discernimento, a inteligência sobre a própria vida. A vergonha é sentimento. Às vezes, você se observando, você é espectador de você mesmo, e você se olha e você entristece. Você se apequena, perde potência, brocha, lamenta ter feito o que fez. Você se torna para você um espetáculo entristecedor. A isso chamamos vergonha. É o contrário do orgulho. Orgulho é quando você age, observa o que fez e se alegra com o que fez. Você é um espetáculo prazeroso para você mesmo. A vergonha não. E muitas vezes, os deslizes morais acabam produzindo vergonha. E nesse caso, eu diria... Mas não é teu pai, tua mãe que te colocou isso desde quando você era criança? Ah, mas não importa. É possível que sim. Mas mesmo assim, num determinado momento da vida, a vida pode ser diferente do que ela é. Você faz escolhas. Tem inteligência para isso. E por isso, poderá se vangloriar dessas escolhas ou poderá lamentar essas escolhas. Aliás, moral e ética tem diretamente a ver com liberdade. Se não houvesse liberdade, não haveria moral. Não há moral entre ratos, peras, chimpanzés. Porque na natureza, tudo é necessariamente do jeito que é. Não há escolha. Então, não haverá também vergonha. Agora, no nosso caso, cada palavra que eu estou dizendo aqui poderia ser outra. Todas elas resultam de uma articulação, de uma escolha, de uma estratégia da qual eu poderei me vangloriar ou lamentar. Que fique mais claro. Imagina uma pera grudada na pereira, se ela pudesse decidir não cair. Está chovendo hoje, vamos sujar toda. É melhor deixar para cair amanhã. E a pereira, não. Cai hoje. Amanhã você vai estar madura demais, vai se esborrachar. Essa é a história da pera que apodreceu na pereira. Você ouve e diz ridícula. A pera não escolhe porra nenhuma. A pera quando tem que cair, cai e acabou. Mas eu tenho um filho, o mais velho, tem 27 anos. O meu filho trabalha com marketing esportivo. O meu filho mora comigo, ganha muito mais do que eu. Então, eu penso, será que ele não vai sair daqui algum dia, não? Fazer carreira solo. Eu tenho tantos planos para o quarto dele. E, no entanto, cada vez que ele vem falar comigo sobre a vida, ele me diz o contrário do que eu acho que finalmente ele vai dizer. Puxa, pai, como eu sou feliz de morar aqui com você. O meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. Tem nada a ver. Então, é. A moral pressupõe isso. É um modo de vida canalha, não é, professor? Tem uma coisa curiosa sobre esse livro. Esse livro aqui foi o seu último livro. Isso. Não é? Na verdade, ele foi escrito por WhatsApp? Foi. Todo ele. Tem emotion aqui no meio, não? Tem emoticon? É, é. Emoticon não tem? Poderia ter. Tá. Como é que você escreveu o WhatsApp? É, meu colaborador mora em Vitória. É, professor da Federal do Espírito Santo. E nós quisemos fazer um diálogo. E uma maneira que encontramos de fazer esse diálogo é gravar o áudio no WhatsApp. E aí, mandar. Ele ouvia, respondia em áudio. Eu ouvia, sim. Fomos dialogando. O que é interessante é que o áudio e o WhatsApp, pra ir por WhatsApp, tem uma limitação, digamos, de megabytes. Isso quando você não falou, 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 falou pra caramba, quando viu, você tinha tirado o dedo do botão. Foi. Falar tudo de novo. É, é. Havia esse risco, mas tem aí uns sistemas de gravador que ficam gravando numa boa e funcionou super legal. Que foi com o Júlio Ponteu. Júlio Ponteu. Me põe lá no grupo do WhatsApp, lá, pra eu ver as conversas, depois. Eu mando umas fotos, eu mando umas fotos, eu mando umas fotos legais. Tá prometido. Uns vídeos legais. Vocês vão gostar dos vídeos, hein. Show de bola. Vídeo de canalice. Tá, show de bola. Não põe não, que ele manda homem pelado. Não coloca. Professor, seu próximo livro já está pronto? Já. É sobre o quê? Amor. Amor, filosofia e poesia é o título do livro. Que tipo de amor você aborda no livro? Porque existem muitos amores. Amor de mãe pra filho, de filho pra mãe, de marido pra mulher, de homem pra mulher. De homossexual pra homossexual. Que tipo de amor que você... Na verdade, cada capítulo do livro destaca uma espécie de conceito diferente sobre amor. Os pensadores, eles falaram muito sobre amor e cada um deles de um jeito. Então, a ideia é apresentar várias concepções diferentes de amor e mostrar na poesia como a poesia exemplifica, esclarece essas ideias. Então, a título de exemplo, pra Platão, que é um clássico, talvez o mais influente pensador de toda a história. Amor é eros, em grego. E Platão define eros num diálogo intitulado o banquete, que é um clássico. E a definição é muito interessante. Amar é desejar. Ponto. Então, se você tinha dificuldade de saber o que que acontece quando você ama, pois então, pra Platão, amor é desejo. Só a mesma coisa. Você ama aquilo que deseja, ama aquele que deseja, ama enquanto deseja, na intensidade que deseja. E quando o desejo acaba, é porque o amor acabou também. E aí, é claro, você vai me perguntar, bom, se amor é desejo, desejo é o quê? Vem na linha seguinte, o desejo é a falta. O desejo é pelo que falta. O desejo é pelo que faz falta. Portanto, ou você ama e deseja o que não tem, ou então tem. Mas aí não deseja mais. E como o amor é desejo, não ama mais. Os exemplos podem ir ao infinito. O matrimônio, às vezes, é um bom exemplo. O amor pela cunhada, o amor pela mulher que falta. A minha filha Natália, com 12 anos, ela queria, porque queria, quando ela tinha menos idade, um brinquedinho eletrônico chamado DS. Pediu, 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 pediu. Aí, no Natal, ela ganhou o DS. Quando ela ganhou o DS, desaparece o desejo, porque desaparece a falta. Desaparecendo o desejo, desaparece o amor pelo DS. E hoje, o DS jaz num baú de brinquedos mortos, indesejáveis, impossíveis de amar. Hoje, Natália ama o DSI W24, linha. Porque esse ela não tem. E a julgar pelos meus salários de professor da USP, o amor de Natália pelo DSI W24 permanecerá vivo, erótico, na falta, na impossibilidade. E essa é uma definição interessantíssima, porque é uma definição triste. Triste. Ou você... Porque esse amor é aquele amor do cara apaixonado, que acorda 3 horas da manhã, vai fazer xixi, eros, né? Vê a imagem da mulher amada no vaso, embaixo. Pensa na mulher do inteiro. Eu mijar na cara dela, eu amo essa mulher, que beleza. Ah, meu amor. Mas é um amor triste, porque tão logo a falta desaparece, e às vezes a falta desaparece, esse amor desapareceria. Para isso, teríamos que salvar o amor. E poderíamos entendê-lo como entende Aristóteles, ou Espinosa, o amor alegria. E aí não é mais eros, porque esse amor é o amor de ganho de potência na presença, né? É o amor pelo que você tem, não pelo que você gostaria. É o amor pelos filhos que são os seus, não os do vizinho. É o amor pela esposa, não pela cunhada. Pelo carro na garagem, não o da concessionária. É uma reconciliação com o mundo. É o mundo quando ele faz bem, né? Eu costumo dizer aos meus alunos, é o amor pelo professor que você tem, não pelo que você gostaria de ter na universidade que você gostaria de estudar. Então, esse amor é alegria. E alegria é ganho de energia. Danilo, você sabe que você tem um pouco de energia para viver a cada segundo. Essa energia, cada pensador chama de um jeito... Muito pouca mesmo, viu? Espinosa chamará de potência de agir, Freud de libido, Schopenhauer de vontade. Eu chamo de tesão pela vida. É, ela oscila porque o mundo não sai da frente e o mundo te afeta e te transforma. A potência de agir pode cair. Se aproximar do zero, você fica doente. Quando eu acordo de manhã, minha potência de agir é baixíssima. Acordo cinco horas da manhã para levantar da cama, é um sufoco. Eu sei que tem gente que não é assim, que acorda cantando. Eu acho até que pessoas que acordam cantando são pessoas do mal. Você deveria se livrar delas. Mas aí... E eu também acho. Ah, mas aí eu me levanto, eu faço coisa, eu saio, eu começo a melhorar, eu tomo um cafezinho, eu saio de casa cedo para não pegar trânsito, deixo minha filha na escola, vou até a cidade universitária, aqui no bairro do Butantã, eu começo a dar aula. E aí é muito legal, porque eu me encanto com o que eu digo. E aí você percebe que eu estou em cima da mesa gritando dez horas da manhã e você perguntará o que aconteceu, né? Cinco horas da manhã eu não conseguia levantar da cama. Dez horas da manhã eu estou em cima da mesa gritando. Houve ganho de potência de agir. E esse ganho de potência... A cocaína pode ser uma causa, mas ela não é a única. Tem também a aula, o aluno, o interesse do aluno. E aí há um tesão imenso por aquilo que eu estou falando, adoro o que eu digo, né? E aí é claro, a alegria é esse ganho de potência. Você só pode amar o mundo quando o mundo te alegra. Se você, Danilo, encontra uma jovem que te sorri inesperadamente, aquilo te rejuvenesce, aquilo te aumenta a potência, te aumenta a libido. E é claro, esse ganho de potência diante do mundo só pode ser traduzido por amor. Se você não amar o mundo que te faz alegre, vai amar o quê? Na verdade. Então, o amor-alegria é o amor pelas coisas que já estão aí. E essa é a salvação da vida. Se existe alguma vida boa, não é num amor de desejo, em que você está sempre atrás do que não tem. Mas é uma alegria com aquilo que já é seu. Essa reconciliação com o mundo que já é seu. É encontrar no mundo que já faz parte da tua vida, razões para ganho de potência, tesão, sorriso, prazer e assim por diante. Esse amor é espetacular. Sem dúvida. Professor, o termo grego é o eros, o amor do desejo. O outro é o agape? Não, filia. 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 O segredo para um casamento durar 10, 20, 30 anos, a vida inteira, a gente vê aquele casal de veinho que passou 40, 50 anos junto. É quando o amor de eros vira filia? Impecável definição. Yes! Eu sou intelectual. Tá lego! Começa com eros. Palento filosófico, assim, indesmentível. Muito obrigado. Está na profissão errada, deveria vir para a universidade. Eu estou absolutamente convencido... O professor acaba de dizer que eu, como apresentador, sou uma merda. Vocês perceberam isso? O professor, mas ele não pode ir para a universidade. Ele não terminou nem o segundo grau. Cala a boca. Como que você chegou à conclusão, professor? Ah, ah. Que amor tem a ver com pamonha? É... Penso que... A pamonha é um excelente exemplo para você entender que não adianta repetir situações alegradoras para garantir uma alegria eterna. Porque amanhã você é outro, Danilo. Se você amanhã fosse o mesmo que é hoje, possivelmente você nem morreria. Você, na verdade, está em plena transformação. E, portanto, o mundo que te alegra nesse instante poderá não te alegrar amanhã. Porque amanhã o mundo é outro e você também. Não tem como repetir. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem Mas como que amanhã eu sou outro? É verdade, só fica o nome. Você continua chamando Daniel, Antônio Carlos, Danilo, mas o resto muda. As células vão morrendo, outras nascendo, as ideias vão passando, os afetos estão em trânsito. Portanto, a alegria vivida, ela está definitivamente enterrada. A boa notícia é que todos os afetos a viver são inéditos. Não há porquê isso. Senão seria de uma monotonia irritante. Nenhum orgasmo é igual o outro. Ainda que você mantenha o mesmo parceiro, os orgasmos são inéditos, porque resultam de encontros sempre irrepetíveis. Você chega, vem aí pela Castelo Branco e você vê lá, é, Casa da Pamonha. Você está verde de fome, entra, o cheiro da pamonha você já saliva, é um encontro alegrador. Você pega a pamonha, quentinha, amarelinha, você degusta, noza. A pamonha do caralho, ela te alegra, ela te vivifica. O Dinguinho está babando, olha. Aí você pensa, pô, se essa pamonha me alegrou, então, pamonhas me alegram. Erro a não cometer. Você fez de uma alegria uma fórmula. É tentador, mas é um erro grosseiro. Você pede a segunda, porque para você, pamonha é qualidade de vida, pamonha é lição de autoajuda, pamonha, sei lá, alguma fórmula que você inventou. Me completa. Aí você pede a segunda, já não está tão boa. Porque você já tem mais milho no bucho, mais taxa glicêmica, menos fome, não precisa mais de pamonha. A segunda pamonha já... E aí você culpa a pamonha, ao invés de perceber que o comedor da segunda pamonha não é mais o comedor da mesma pamonha, foi transformado pela mesma pamonha. Fiel a pamonha, você pede a terceira. Quando chega na décima, Danilo, até você consegue perceber que há um erro na sua teoria de comedor de pamonha. A décima pamonha desorganiza as relações vitais. A mesma pamonha que tanto te alegrou te fode poderosamente. A mesma pamonha... Você entristece, você já não consegue comer a pamonha fora do vaso. Se você não parar, você vai morrer. E é evidente, é evidente que a pamonha, a cada mordida, produzirá um afeto diferente. O que vale para a pamonha? Você tão inquieto com o matrimônio, vale também para o matrimônio. É evidente. Primeira pamonha quase sempre corresponde à lua de mel. A lua de mel é a primeira pamonha. Espetacular, quentinha, amarelinha, docinha, genacular. Depois de cinco anos, você não aguenta ver mais pamonha. Aí você pede para comer um curalzinho. De vez em quando... Foi bem sutil nessa. Foi bem sutil. Quem tem de despiga sabe, não é todo dia que o curalzinho está bom. Ótima nossa conversa. Quando for lançar o novo livro, está convidado para voltar. Vai ser uma alegria. Vai ser um prazer. Agora eu quero te fazer um convite. Vamos lá. Vamos no camarim comer um curalzinho? Tem um ali te esperando. Vamos nessa? Vamos lá, vamos lá. Está combinadíssimo. Está legal. Pega a manteiga, Juliana.